O senhor quer falar hoje sobre a posição do Brasil no mundo. Esse é um pouco o objetivo do seu discurso hoje. Quais seriam as principais linhas desse discurso? Gaspar, o Brasil é um país que não tem contencioso internacional. O último contencioso do Brasil foi a Guerra do Paraguai. Portanto, faz muito tempo. O Brasil é um país que trata todo mundo muito bem e as pessoas tratam o Brasil muito bem. Porque o povo brasileiro é um povo muito amigo, muito simpático, muito afável. Você veja que quando vai uma seleção brasileira jogar no Brasil, no período que ela fica no hotel, no período que ela fica lá hospedada no Brasil, ele sai de lá todos falando bem do carinho do povo brasileiro. Bem, então eu acredito que nós estamos em uma fase de reconstrução do Brasil. Nós, o Brasil tem um papel extraordinário. O Brasil criou, sabe, a Unasul. O Brasil participou da criação da Celac. O Brasil criou o Ivas, que era uma participação trilateral entre Brasil, Índia e África do Sul. O Brasil participava ativamente dos BRICOS. O Brasil fortaleceu o Mercosul, a Unasul. Criamos a Celac, que era a única instituição multilateral que não participava nos Estados Unidos nem Canadá. E o Brasil estava virando protagonista internacional. Muito forte, tentando ajudar a resolver problemas locais com Bolívia e Colômbia, com Equador e Colômbia, com Chile ou com Venezuela e com Colômbia. Ou seja, eu acho que isso nós precisamos reconstruir. Eu acho que hoje o Brasil faz falta ao mundo. O Brasil faz falta no cenário político, porque o Brasil é um agregador. O Brasil é um país que está habituado a trabalhar para garantir a paz, a harmonia e não a discórdia. Obrigado, presidente.